Família 78 centavos Vocês seguem meus vídeos, vocês sabem que eu mostro casas aqui por toda a Flórida, né? Os corretores me levam lá para conhecer as casas, as mansões, as casas pequenas E eu moro numa casa americana, mas tem uma coisa que eu odeio E tem uma coisa que me assusta toda madrugada Isso meus amigos, vai ser o pior terror que você vai ter se um dia você morar numa casa americana Na verdade isso é para tua segurança Nas casas que eu morei no Brasil eu nunca tinha visto isso Isso é um detector de fumaça, né? E ele serve exatamente para avaliar Para avaliar se houve uma mudança de temperatura muito brusca dentro da casa Que pode ser um sinal de incêndio Ou se aconteceu fumaça dentro da residência Quando isso acontece, esse bipzinho começa a tocar desesperadamente, loucamente Para realmente alertar e acordar as pessoas Se as pessoas não morrerem respirando gás carbônico, né? Ou pior, pelo fogo Então, eu odeio isso, mas isso é importante para a segurança Essa noite não foi diferente Estava lá eu dormindo Na minha maior paz, na maior tranquilidade E aí esse processo começa assim Você começa a ouvir um O negócio começa a entrar dentro da sua mente E aí você acorda E o que você faz? Você tenta achar qual é o detector que está fazendo esse barulho Porque na casa você tem que se espalhar isso pela casa toda Então você nunca sabe qual é o detector que está fazendo esse bip Esse bip acontece quando a bateria de 9V que fica dentro desse equipamento Fica fraca Ele é ligado na energia Mas a bateria suporta em caso de, sei lá Deu um incêndio na casa, a energia cortou E aí a bateria ajuda a apitar, a fazer o alerta Mas claro que toda vez que a bateria acaba Tem que ser às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 3 E aí essa noite não foi diferente Levantei, eu vi no barulho Ele começou no meu sonho Aí fui procurar pela casa onde era, encontrei E o mais engraçado é que no passado Eu não tinha escada Eu acho super caro Escada eu acho que eu acho caro Eu paguei 60 ou 70 dólares nessa escada Eu acho caro porque as coisas aqui normalmente são muito baratas Mas eu nunca tive escada Eu tô morando aqui há 3 anos e esses caras devem ter, sei lá, uns 6 meses Rodrigo, como você fazia pra trocar as coisas? Eu subia na mesa E quando não tinha altura eu colocava uma mesa em cima de outra mesa Assim, totalmente seguro Tipo, não façam isso Não façam isso Porque aí eu caio e aí a conta fica mais cara no supermercado No hospital do que ter uma escada Basicamente você sobe Usa os equipamentos novos Você tem um rabichinho Então você solta esse rabicho E aí o equipamento você pode pegar e jogar no lixo Não, você pode pegar ele E aí se você não tem a bateria Sei lá, você coloca ele na garagem pra ele parar de apitar E aí você compra uma bateria e troca Mas o que eu recomendo a você É que você sempre tenha esses dois tipos de bateria na sua casa Não compre essas baterias no Dollar Tree Embora eu goste muito do Dollar Tree Mas imagina o seguinte Esse negócio vai te acordando no meio da madrugada Pra que você vai colocar uma bateria ruim Que daqui, sei lá, dois meses vai te acordar de novo Então assim, gasta um pouco mais Compre uma Duracell, Duracell paga nós Compre uma Panasonic Compre uma bateria, uma pilha um pouco melhor Coloca lá Mas aí o problema tá resolvido Lembrando que existem alguns equipamentos Que ele não solta o rabicho Na minha casa antiga Ele não soltava Então você realmente tem que subir na escada Com a bateria Tirar uma Colocar outra E resetar ele Tá bom? Um detalhe A minha casa está bagunçada? Sim Eu tenho vergonha? Sim Eu tenho tempo pra arrumar? Ainda não Mas uma coisa que eu queria destacar É que eu tenho um passarinho Que ele é exatamente como um alarme É sério Eu tenho um passarinho Que na frente da minha casa Às 5 da manhã Ele toca que nem um alarme Escuta Dicas de segurança Você vê aqui nesse canal Espero que tenha ajudado Se você quer saber Mais coisas sobre o dia a dia Na vida americana Saiba que Aqui você vai encontrar bastante coisa Assiste esses vídeos aqui também Que a gente fez esses dias Que você vai gostar Até de casa americana E a gente se vê aí amanhã Ou depois de amanhã Ou enfim Um dia desses aí Um abraço Valeu Tchau